pegou wi-fi? uau, vamos cá vamos lá vamos lá vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai revelar uma foto de maior tem que ser de câmera é da câmera, sim é o meu filmador se você aumentar vai, vai embaçando mas não ficou boa cadê o dedinho? uuuuuh 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 tchim tchim faz pra gente na foto tchim tchim uuuuh 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 uuuuh